Eu tenho 42 anos, eu estou me aposentando. Eu descobri isso. Não é que eu estou me aposentando, que eu estou largando o meu trabalho hoje, eu estou pendurando as minhas botas agora. Não estou me retirando já. Mas aquilo que eu quero que as pessoas falem de mim quando eu me aposentar, que elas lembrem de mim, o impacto que eu quero ter causado nas pessoas lá na frente, eu estou construindo hoje. Aquilo que você quer construir para você lá no fim da sua vida, como você quer mentalizar, de que você levou a sua carreira, você está construindo agora. Faça hoje os depoimentos que você quer ouvir lá na frente. Faça agora. Precisamos sair desse piloto automático. Precisamos parar de simplesmente ver o nosso dia a dia como uma rotina de loop infinito, onde a gente vai lá para fazer tarefas e coisas simplesmente para ganhar dinheiro, porque a gente precisa para pagar as contas. Nós estamos vivendo, não estamos trabalhando.